Item de número 9, processo 48.500.16.16.2016-69. Assunto, proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação sobre a avaliação da qualidade dos sistemas de governança corporativa dos agentes de distribuição de energia elétrica. Relator, diretor José de Rosa Júnior. Em 9 de junho de 15, a diretoria colegiada instaurou a audiência 38 para obter subsídios e informações adicionais a fim de aprimorar a minuto do termo aditivo ao contrário de concessão de distribuição de energia elétrica com vistas a prorrogar concessões nos termos do Decreto 8.461 de 2015. E a proposta submetida à audiência pública foi consolidada na nota TEC 175, conjunto SCT, SFS, FF, SRD e SRM, em junho de 15, a qual contemplou as condições de prorrogação previstas no Decreto 8.461, quais sejam o fortalecimento da governança corporativa, eficiência quanto à qualidade dos serviços, a gestão econômica e financeira, a racionalidade operacional e econômica e a modicidade tarifária, bem como propôs outros aprovamentos no contrário de concessão vigente. As notas TEC 335 e 386, todas conjuntas SCT, SFE, SFF, SRD e SRM, apresentaram análise das contribuições enviadas à primeira e segunda fase da audiência pública 38. Em 20 de junho de 15, a diretoria colegiada emitiu o despacho de 3.540, por meio do qual decidiu aprovar a minuto do termo aditivo ao contrário de concessão com vista à prorrogação das concessões alcançadas pela Lei nº 12.783 e pelo Decreto 8.461 e encaminharam os processos ao MMR, recomendando a prorrogação de 40 distribuidores. Em 28 de junho de 16, a SCFF enviou ofício circular 213 por meio eletrônico aos concessionários de distribuição, consultando sobre o mecanismo de sistema de governança implantado nas empresas. em 17 de junho de 16, a SRM e a SCFF emitiram nota TEC 245, respaldando a minuta normativa, bem como a análise do impacto regulatório concernente à regulamentação. Em 21 de junho de 16, foi sorteado o diretor e o relator é o relatório. Aqui tem uma apresentação, tá? Importante. Bom, boa tarde a todos. Então, fizemos uma apresentação da abertura da audiência pública sobre a regulamentação de governança corporativa para as distribuidoras. Bom, como foi falado rapidamente, a motivação normativa é oriunda do decreto 8461 de 2015, que tratava da renovação das concessões de distribuição e nela previa que o termo aditivo deveria conter cláusula que especificasse diretrizes para fortalecimento da governança corporativa, parâmetros mínimos para isso. Bom, tal diretriz foi acatada na renovação das distribuidoras ocorrida em 2015 e nela ficou estabelecida que essa regulação, ainda não existente, se observaria a governança privada e pública nacional e internacional, a governança aplicada aos mercados de capitais e outros órgãos reguladores, estudo de instituições acadêmicas e já previa necessidade de customização para alguns segmentos, a depender da escala da distribuidora, regras diferenciadas, segregação de atividades entre as concessionárias e previa também um lapso temporal para adaptação ao normativo. Bom, o objetivo da regulamentação seria classificar as empresas de distribuição inicialmente entre alta, média e insuficiente nível de governança regulatória. Ela seria feita com base numa pontuação absoluta e no índice de adesão, que é basicamente, daria uma ponderação para cada item avaliado, mas o índice de adesão estabelece que algumas, um nível mínimo para chegar a um determinado patamar, mesmo que os demais indicadores tivessem nota alta. E tem como condicionante resultado da prestação de serviços e parâmetros mínimos de atendimento de metas regulatórias. As dimensões avaliadas foram transparência, as dimensões que serão avaliadas, que é apenas uma abertura da audiência pública, transparência, estrutura da alta administração, relação de propriedade e controle, as políticas de controle interno e indicadores de conformidade regulatória. Como foi adiantado, alguns desses indicadores serão obrigatórios para se atingir uma determinada classificação e outros são apenas desejáveis, interferindo na pontuação absoluta, mas não vetando ele de subir numa classificação mais elevada. Bom, a governança corporativa clássica trata das políticas e instrumentos de controle que uma determinada organização estabelece para atingir os fins que os seus stakeholders põem para ela. Então, nessa política, são avaliadas principalmente indicadores de transparência, como se escolhe a alta administração, relações de propriedade e controle, como os seus acionistas e administradores se relacionam, e vem como instrumentos de controle interno na instituição, na empresa. Mas, agregada a governança corporativa clássica, para o objetivo de estabelecer uma governança corporativa regulatória, foram incorporadas algumas variáveis a serem observadas. A curadoria informacional, a aderência a outros normativos do regulador e o resultado na prestação de serviço. Esse resultado da prestação de serviço seria observado tanto a trajetória absoluta, por exemplo, indicadores de qualidade como DEC e FEC se encontram acima ou que estão dentro do especificado regulatoriamente, bem como, eventualmente, uma trajetória incremental. Ele está, de repente, fora do regulatório, mas está melhorando. Então, essas duas dimensões seriam avaliadas. E, juntando tudo isso, chegaria a ser uma avaliação do agente. Bom, alguns tratamentos específicos que já foram previstos expurgos de mecanismos por porte. Algumas ferramentas de controle interno necessitam que a empresa tenha um determinado tamanho. Então, para algumas empresas de pequeno porte, esses indicadores seriam excluídos da avaliação, não afetando negativamente essas empresas de pequeno porte. se prevê alguns incentivos e restrições para o caso das empresas que foram classificadas como alto nível de governança ou nível de governança insatisfatório. Está previsto, na abertura da audiência, um prazo para adaptação das empresas de dois anos para a primeira avaliação, sendo reavaliada a cada dois anos. E essas informações seriam amplamente divulgadas no site da ANEL para que os demais, para os consumidores, os demais interessados pudessem avaliar também. Bom, basicamente, isso. Obrigado. Senhores, eu acho que a explicação ficou muito bem detalhada. Eu também, como é uma abertura, eu vou direto ao dispositivo. Então, diante do exposto do que conta do processo interno, eu volto pela instalação de audiência pública, melhor diante do intercâmbio documental, no período compreendido entre 24 de 11, de 16 a 23 de janeiro de 17, para submissão de minuto e resolução normativa anexa, que trata, primeiramente, a regulação sobre a avaliação da qualidade do sistema de governança cooperativa dos agentes de distribuição de energia elétrica. Então, é um prazo de 60 dias. Então, acho que o ácido razoável é o voto. Em discussão? Eu só queria destacar a importância desse regulamento colocado na audiência pública. Ele tem duas dimensões. Ela provavelmente vai ser muito útil para as próprias concessionárias do setor ao criar um ambiente de boas práticas e que possibilite algum tipo de comparação, de modo que isso seja disseminado. Mas ela é fundamental também para a própria atuação mais moderna e mais eficiente da ANEL, tanto do ponto de vista de fiscalização quanto do ponto de vista de regulação. Ou seja, com base na nova postura de uma fiscalização mais preventiva e propositiva do que reativa, existia uma contrapartida. Essa contrapartida é mais responsabilidade, mais a contabilidade também para os regulados. Agora, isso precisa ter um patamar de aferição e de medição. E essa regulação não se propõe a isso. E também com base nessas informações, a gente vai poder agir de maneira mais cirúrgica, tanto do ponto de vista de campanha de fiscalização e, como eu disse, também identificando com mais propriedade e tempo aquele trabalho de qualidade regulatória. Hoje a gente fica meio que soterrado em resolver problemas de compliance e dedica pouco tempo para um ambiente de regulatório mais saudável por escassez de recurso mesmo. Então, isso é algo que, nesse horizonte que a gente vislumbra de restrição orçamentária, o único caminho é a fuga para frente, a se tornar ainda mais eficiente. E é isso que a agência se propõe, entre outros regulamentos com a abertura de audiência pública dessa proposta de governança. Eu também queria fazer um destaque, corroborando com as palavras do diretor Tiago, porque do ponto de vista de regulamento voltado para a prestação de serviços nas questões financeiras, evidentemente nós temos um nível que eu considero satisfatório, não só do ponto de vista de dizer claramente quais são os objetivos, quais são os compromissos, quais são os indicadores, e ao mesmo tempo acompanhar. Nós temos um processo evolutivo de fiscalização desse aspecto. E a gente sentia falta, eu acho que era uma lacuna ser preenchida, o que diz respeito à governança. Eu acho que essa questão da governança, ela passa a ser agora muito mais presente, a necessidade, até porque nós temos hoje uma experiência. O Brasil passa por um momento delicado, do ponto de vista de governança das organizações, e com essa iniciativa, mais uma vez, a gente se antecipa a possíveis problemas que venham, até porque essas empresas, estamos também junto com elas, pugnando para que haja uma gestão adequada, uma gestão competente, porque a partir dessa gestão adequada e competente, a gente pode ter um sistema sadio. Mas é importante que fique muito claro, e aí essa proposta vai a esse encontro, quais são os itens, quais são os aspectos que nós vamos analisar. Isso é fundamental. Vamos analisar a transparência, vamos analisar a estrutura da autoadministração, vamos analisar a relação de propriedade de controle, controle interno e conformidade regulatória. Então, são itens, na hora que isso fica muito bem claro, eu não tenho dúvida nenhuma, que tem uma série de empresas, que eu reputo como a maioria, que já se enquadram adequadamente a esses requisitos que nós estamos colocando. Por outro lado, tem empresas que, de certa forma, é preciso que haja um esforço fundamental para que ela consiga atingir alguns patamares que a gente considera patamares adequados e desejáveis. Nada melhor do que se explicar claramente onde vai ser analisado, que indicadores serão e qual é a metodologia que a gente já tem de processo de acompanhamento e fiscalização. Portanto, eu também gostaria de destacar a importância desse regulamento que virá após as contribuições da audiência pública. Eu também faço curto com esses comentários que foram feitos, porque, de fato, eu acho que especialmente as distribuidoras que prestam serviço público tão essencial, eu acho que há uma convergência plena de vários agentes aí que têm interesse numa melhor governança, numa maior transparência, numa maior nível de prestação de conta à sociedade desse tipo de atividade. Eu acho que o primeiro ensaio que a ANEL deu com relação a essa questão foi num regulamento, nós tratamos da questão dos contratos com parte relacionada, que nós já sinalizamos que nós gostaríamos de ter uma regulação menos intrusiva possível, quanto maior o nível de qualidade da gestão, melhor nível de governança, mais a gente poderia dispensar, mais poderia ser, menos intensa poderia ser essa ação de regulação e fiscalização. Eu acho que estamos dando um passo importantíssimo nessa direção, e isso tem um absoluto alinhamento de uma complementariedade que é feita nesse processo de acompanhamento. Eu tenho um grande grupo que recentemente foi negociado o controle societário, uma das, por exemplo, citar o BNDES, que é um dos agentes que tem muito interesse num bom nível de governança, dado o nível de exposição que ele tem junto ao setor elétrico, ele indagava de mim qual era a nossa preocupação com um eventual retrocesso no nível de governança de um grupo como esse, dado que possivelmente haveria um enxugamento, uma compra, uma concentração das ações, eventualmente isso poderia levar no limite até o fechamento do capital, mesmo que seja um fechamento branco, poderia acontecer, isso caminha numa direção oposta ao que eu acho que é o nosso desejo. Então, eu acho que é bom que os agentes prestem atenção no sinal que está sendo dado, quer dizer, não é o regulamento em si, quer dizer, o que a ANEL busca é essa preocupação de que o nível de governança, quanto melhor, quanto mais alto ele tiver, menos intrusivo, menos precisa ter a preocupação do álcool regulador, porque aí é uma somatória, uma preocupação em termos de mercado de várias instituições, a sociedade, de um modo geral, os próprios consumidores, conseguem avaliar melhor. E como disse o Reiv, eu acho que no setor elétrico até tem, já como regra geral, um bom nível de governança, mas tem muitas empresas que tem muito espaço ainda para melhorar esse nível de governança, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que é um passo importante essa abertura da audiência pública. Acho bastante conveniente esse prazo de 60 dias, porque é um assunto que tem um nível de complexidade, certamente vai ter um grande interesse da sociedade, dos agentes, de um modo geral, e contribui com essa audiência. Então, eu acho que esse prazo aqui é bastante resolvo. Eu só fiquei aqui com uma dúvida, porque, se eu não estou enganado, quando nós aprovamos a renovação das concessões, o modelo de contrato, parece que houve lá um compromisso, uma determinação que num prazo X isso fosse regulamentado ou não é esse regulamento de governança? está dentro do prazo. Tem uma recomendação que se eu, dentro de um ano, concorresse à regulamentação desse tema que está previsto em contrato. E essa cronologia que nós estamos trabalhando atende a esse prazo? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas é uma recomendação, né? Está certo. Mas, eu estou só perguntando... Mas nós estamos caminhando na direção, né, o meu, que eu acho que é importante. Está certo. com a velocidade é que talvez não esteja... Também não adianta fazer assodadamente. Não, não, é claro que não. Mas eu estou só dizendo que essa convergência, digamos assim, em termos de percepção que eu me referi, e aqui, realmente, no contrato que nós já inserimos lá um conjunto de obrigações e remeteu para uma regulamentação que era a ideia de ter um alcance mais amplo, né? Mas lá tem uma orientação, uma recomendação em termos de prazo. nós estamos, como disse o jurado, estamos caminhando na direção. Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública, mediante intercâmbio documental, no período compreendido entre 24 de novembro de 2016 e 23 de janeiro de 2017 para a submissão de minuta de resolução normativa que trata do aprimoramento da regulação sobre a avaliação da qualidade do sistema de governança corporativa dos agentes de distribuição de energia elétrica. Próximo. Obrigado.